Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 e 2 Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O Espírito Santo de Deus atuou na vida dos primeiros cristãos e continua buscando vidas que possam dar lugar para que possam também atuar no Ministério de Evangelização, alcançando vidas para Jesus.